Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Vianna, grande prazer ter você aqui mais uma vez no meu canal E hoje eu vou trazer três dicas para o pessoal que quer aprender a tirar a música mais confortável na sua voz Muita gente tem perguntado como é que eu faço para adaptar as músicas para que ela encaixe melhor na voz Então vou dar aqui as três dicas para vocês, mas antes, como de costume, vou pedir para você dar aquele like E compartilhar esse vídeo, né? E também não deixe de se inscrever no nosso canal, que tem muita coisa legal por aqui Beleza? Segue aí Dica número um Então vamos lá, a primeira dica que eu dou é você pegar a música que você está interessado em cantar e vai direto lá no refrão E se ela estiver, você está cantando, ela está forçando muito, está no tom errado Então você tem que mudar isso Então a primeira coisa que você tem que perceber é ir lá no refrão e dar uma olhada se você consegue cantar junto, né? Aí você vê se está confortável para a sua voz Dica número dois A segunda dica agora é o contrário Você começa a música, depois de você ter visto o refrão Você vê também se lá no início da música, se ela não está muito grave para a sua voz ou muito aguda Entendeu? A música tem que estar desde o início, lá no início, já começar confortável e lá no refrão também, entendeu? Mesmo que você cante a música, eu vou dar um exemplo aqui de uma música para vocês verem, tá? Por exemplo, a música aqui do Tim Maia lá com a Gal Costa Eu preciso lhe falar Te encontrar de qualquer jeito Aí eu já vou lá no refrão, né? Vou lá no refrão para dar uma olhada Faz de conta, faz de conta Que ainda é cedo Pô, está alto? Deixa eu mudar isso Então ela está em Fá Fá eu vou descendo Fá Mi Tento em Mi, meio tom para trás Mi bemol Digo que não porque não estou meio chatinho Vai em Ré Entendeu? Eu preciso lhe falar Tá vendo? Ficou muito grave aqui nesse início Então você tem que tentar achar o meio termo Talvez o meio termo para mim seria o Mi Eu preciso lhe falar Faz de conta que ainda é cedo Aí ficou mais ou menos o meio termo Dá para eu cantar a música no início e no refrão também Outra coisa Outra coisa legal de você perceber É o seguinte Às vezes você está cantando no início Vamos supor Você chegou no lugar e começou a cantar Meu, você não vai conseguir cantar na altura Porque a voz vai aquecendo As suas pregas vocais vão aquecendo Entendeu? E aí você vai cantando um pouquinho Daqui a pouco você consegue cantar Por exemplo, essa música aqui Que eu cantei agora A minha voz está fria agora Então eu cantei ela em Mi Geralmente eu canto em Fá Eu preciso lhe falar Faz de conta que ainda é cedo Porque eu estou cantando Eu estou cantando um tempinho Minha voz está aquecida E eu consigo chegar no tom Dica número 3 Essa dica é importantíssima É você aprender a tocar a música Em vários tons diferentes Não só num tom Mostrando aqui mais uma vez O exemplo que eu dei A música Como dia de domingo Eu preciso lhe falar Você viu que eu troquei o tom Então estava muito alto no refrão Eu preciso lhe falar Entendeu? Ah não, ficou baixo Então vou para Mi Eu preciso lhe falar Te encontrar de qualquer jeito Então é importante você treinar isso Você treinar vários tons das músicas Começar a treinar A transpor as músicas Entendeu? Voltando a essa música aqui Quem cantou foi a Gal Costa E o Tim Maia O Tim Maia tinha uma voz grave E a Gal Costa A voz aguda Então como é que eles fizeram Para encaixar? No meio da música Eles vão lá e mudam o tom Não me lembro agora Se eles mudam de tom Mas eu acho que mudam Entendeu? Se eu não me engano Mudam de tom Por exemplo Você está acompanhando uma cantora A textura é diferente De um cantor A voz de homem é mais grave Assim Lógico Tem exceções Tem algumas exceções E tem voz de homem Que é aguda também A mulher também tem exceções A Ana Carolina tem a voz grave A Maria Bertranda tem a voz grave Já a Maria Zamonti tem uma voz aguda Então Mas no geral No geral A voz do homem é mais grave E da mulher é mais aguda Entendeu? Por exemplo Se eu vou cantar uma música Eu não sei qual que é o tom Da 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 Ramalho Que canta essa música Mas eu canto ela em sol Estou de volta Pro meu aconchego Coincidentemente Se eu não me engano Essa música aqui Ela canta no tom de sol maior Pra mim ficou bom também Entendeu? Então Mas se não ficar bom Não tem nada a ver Você tem que trocar o tom Entendeu? Toca em Si Toca em Dó Estou de volta Pro meu aconchego Aqui já ficou alto pra mim Entendeu? Então é importante você Treinar Tocar as músicas Em vários tons diferentes Como eu disse Na primeira dica Vai lá no refrão Já vê se tá alto Tá alto Tem que mudar a música Entendeu? Você tem que mudar A tonalidade da música Depois você vem no início Ver se tá muito grave Ou não tá confortável Você tem que tentar chegar No meio termo Entendeu? Entre o refrão Tá confortável E o início da música Também está confortável Beleza? Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas aqui Não deixe de se inscrever No nosso canal De dar aquele like E compartilhar esse vídeo Que é muito importante Pro canal crescer cada vez mais Beleza? E a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau